Bom, minha gente, vamos fazer o seguinte, vamos começar a girar aqui pelo nosso estado de São Paulo. Por quê? Tem muita gente que pegou aí essa quarta-feira, primeiro dia útil do ano, pra o quê? Pra voltar pra casa depois de curtir o feriado prolongado, depois de curtir a virada. Muitas pessoas aproveitaram pra viajar pra cidades da região ou até mesmo pra fora da região. E como é que será que tá a volta pra casa nesse momento, hein? Vamos dar uma olhada, a Joyce Cremonese tá ao vivo na rodovia Washington Luiz e ao vivo conversa com a gente. Se ela tiver com retorno, traz as informações. Tudo bem, Joyce? Boa tarde pra você. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Bom, nesse momento na rodovia Washington Luiz o movimento é tranquilo, viu, Casa Grande? O pessoal aí que tá chegando em casa, né? Tá encontrando facilidade. A gente tá vendo aqui agora a rodovia Washington Luiz sentido interior capital e do outro lado, né, capital interior, nos dois sentidos o movimento está tranquilo. Mas entre os dias 28 de dezembro a 1º de janeiro, período aí referente à Operação Réveillon, a concessionária que administra a rodovia registrou aproximadamente 326 mil veículos. O maior fluxo ocorreu no trecho entre São Carlos e Mirassol, com 216 mil veículos. Durante o período, foram registrados 10 acidentes com vítimas e 10 acidentes sem vítimas. Isto é, 50% dos acidentes registrados pela concessionária foram sem vítima. Não houve registro de acidente com vítima fatal. Já na rodovia BR-153, que também corta aqui as cidades da nossa região, foram registrados 5 acidentes com vítimas, 7 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte. Quase 700 motoristas foram multados por excesso de velocidade. E paralelo a essa operação das rodovias, também está sendo realizada em todo o estado uma outra chamada São Paulo Mais Seguro. Essa ação tem a finalidade de combater a criminalidade, em especial crimes contra o patrimônio. A operação conta com 100% do efetivo operacional e administrativo, além de viaturas e bases móveis estacionadas em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência. E para aumentar a segurança durante essa operação, também foi reforçada a segurança nos terminais de ônibus e também nos aeroportos. Casagrande, então, a boa notícia nesse início de ano é que nas rodovias aqui da região, Washington, Luiz, BR-153, tiveram sim acidentes, mas sem mortes. Rodovias maiores, né, Joyce? Porque a gente mostrou agora há pouco, nas menores, nas menores pressão, que são as de pista simples, essas sim tiveram bastante acidente, vários acidentes, mas por sorte as que são pedagiadas, que são duplicadas, essas acabam trazendo muito mais segurança para os motoristas. Obrigado, viu, pela sua participação ao vivo, trazendo informações para a gente em Rio Preto. E como é que será que está a situação na rodovia Raposo Tavares, viu, no oeste do estado? Pode me dar imagens ao vivo, nosso mochilinho que está por lá. A Altair Vieira está mostrando o movimento nesse trecho ali entre Presidente Prudente e Álvares Machado. Olha só, no canto esquerdo do seu vídeo é o pessoal que está vindo do sentido capital interior, vai passar pelo oeste paulista e na sequência vai para o Mato Grosso do Sul. E quem está no canto direito vai no sentido oposto, ou seja, Mato Grosso do Sul, passa por Wenceslau, por Prudente e na sequência segue então para a capital paulista. É um movimento tranquilo, né, gente? A gente sabe que aqui na região, como já é o fim do trajeto de quem foi viajar, a gente tem um movimento bem mais tranquilo do que em outras partes do estado, como é o caso do litoral. Então a gente fica aí acompanhando toda essa movimentação. A expectativa é que aumente um pouquinho agora, próxima hora do almoço, mas de maneira geral está tudo bem mais tranquilo no nosso oeste paulista.